Música Mais de 100 jovens formados na cerimônia dessa terça-feira no pátio de formaturas do exército. Ato que é bastante importante. A formatura é uma demonstração cabal de competência de Orde Unida. Orde Unida é o tipo de treinamento militar que dá muita coesão ao espírito de corpo, porque o militar começa a aprender individualmente movimentos e tem que fazê-los à perfeição depois coletivamente. Então essa demonstração de capacidade de fazer bem feito, de manter a postura e mobilidade sob sol, em formaturas longas, é um tipo de treinamento necessário também que ajuda a preparar o combatente para missões mais difíceis. No dia 1º de março, incorporaram 117 jovens. 105 estavam na formatura. Os integrantes do exército cumprem diversas atividades na missão geral do exército brasileiro. Missões de apoio de engenharia às unidades da Brigada, missões de garantia de lei e de ordem e apoio à defesa civil. A solenidade foi concluída com um desfile na conhecida soberana dos Campos de Palmas. A presença do general Vendramin, comandante da 5ª Divisão de Exército, também foi para conhecer a cidade de Palmas. O comandante realiza suas visitas para entender como as companhias estão trabalhando e como estão desenvolvendo suas capacitações. A 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizado é uma companhia de uma brigada, que é uma de brigadas de elite do exército, cuja sede em Cascavel, que é a 15ª brigada. Ela faz parte de um sistema que se chama Sistema de Prontidão do Exército. Esse sistema é um sistema que faz com que as unidades com essa companhia recebam prioridade de recursos financeiros, humanos e materiais. Então, a minha avaliação é de que a companhia está muito bem treinada, pronta para qualquer missão. E tivemos uma formatura agora, um treinamento físico-militar pela manhã. As atividades todas estão acontentas e em alto desempenho. Segundo o comandante da 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada de Palmas, Capitão Fonseca, o general também veio verificar as necessidades da companhia. Então, diante disso, nós conseguimos apresentar para ele todo esse trabalho que nós estamos fazendo. Como ele próprio disse, a formatura expressa o nosso espírito de coesão. Isso já demonstra aqui a nossa qualidade de trabalho. E com as necessidades ele consegue nos fornecer certas expectativas em relação às melhorias de instalações de pessoal para a nossa companhia. Algumas necessidades nós temos por conta das nossas adaptações feitas com a mecanização. Isso por conta do recebimento de carros blindados. E a gente tem que fazer vários ajustes para que esses meios possam estar sendo tratados da melhor forma. E a gente tem que fazer vários ajustes para a nossa companhia.